A angústia, eu não sei viver, e não vou sofrer, e não vou chorar, o seu amor vai me matar. Não consigo brigar, sem o seu amor não faz assim, pode até me amar, sei que não mereço esse fim, e vou sofrer, e vou achar. O seu amor vai me matar, puxa menino! Estou aqui, pensa... Você deixou o vazio em mim, e assim eu ando pensando em você. E nessa angústia, eu não sei viver, e não vou sofrer, e não vou chorar, o seu amor vai me matar. Não consigo brigar, sem o seu amor não faz assim, pode até me amar. Sei que não mereço esse fim, e vai sofrer, e vou achar. O seu amor vai me matar. O seu amor vai me matar. O seu amor vai me matar. O meu amor vai me matar. Agora, muita coisa aguda, não vou falar. Aqui não tem tempo全部 da fição pescado, mas grandeza. Tchau s 하� se ac aimed de não ser as mais resistentes nas pandas de ensinoas.